O plantio e o comércio de gramas cultivadas são intensos nos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, são centenas de produtores que abastecem o mercado sempre em expansão. No Brasil a atividade é relativamente recente. Apesar disso, já apresenta mercado garantido e alta rentabilidade. Atualmente existem no país várias empresas produtoras de gramas, especialmente nos estados do sul e sudeste. Na região de Itatuí, interior de São Paulo, a produção de grama é destaque. No município é fácil encontrar agricultores que aderiram ao cultivo, atraídos pelo crescimento do setor. Adriano é um deles. Este ano o produtor está ainda mais otimista. O experimento que fez com o Celeron está dando resultado. Eu fiquei sabendo do Celeron através da cooperativa e do vendedor dela que faz a região aqui. Aí eu peguei e fiz um teste em uma parte de um quadro aqui e a gente está vendo o resultado aí. O fortalecimento está estimulando o desenvolvimento do gramado Esmeralda, mesmo no frio. O aparecimento de estolões significa que ele está agindo. Tanto nessa época de dormência da planta, que começou a entrar a época de dormência. Eu tenho outras áreas aí que eu não apliquei o Celeron, que não está desse jeito. A cloração que está verde e os estolões que estão saindo dela, que estão superficialmente e com certeza irradicularmente na parte inferior da planta vai estar também. Que é o segredo da grama de qualidade e enraizamento. A grama de qualidade é a grama que não quebra. Isso é raiz, é enraizamento. Se você não tem um enraizamento bom, a sua grama é quebradeira, ela não vai prestar. Com mais uma aplicação, o produtor espera confirmar as expectativas de adiantamento no corte. Eu fecho esse quadro com a segunda aplicação, sem precisar de mais adubo. Se acelerar o crescimento, vai acarretar mais lucro, mais rapidez no processo de cultivo dela, de formação do produto. Em Quadra, município vizinho, este outro produtor também espera reduzir o tempo de formação do gramado em 15%. O normal é um ano. Eu acho que vou tirar com 10 meses. Do jeito que eu estou vendo o gramado. Dois meses é bastante tempo. É considerável. Carlos ressalta as qualidades que a grama também da variedade esmeralda adquiriu com fertilizante. Visualmente dá para a gente ver que está um gramado mais verde, né? Normalmente no inverno ela perde bastante a cor por causa do frio, né? Está mantendo um vigor. Eu estou observando que os estolões estão crescendo mais rápido do que antes com a adubação normal que eu fazia, né? Celeron na grama se tornou fundamental. Pelo que eu estou vendo, é um produto que vai dar resultado no gramado. O produto está sendo até a mais do que eu estava pensando. Que eu já usei via folhar, na grama, não deu resultado. E o Celeron aqui está dando. Como o adubo subiu muito, eu creio que o Celeron vai ser uma boa alternativa para o produtor, né? Eu recomendo fazer um teste. É bom. E o Celeron vai ser uma boa alternativa para o produto que vai ser uma boa alternativa para o produto que vai ser um 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 produto que vai